Rondonópolis era o azarão dessa competição, né? Há tempos a gente não ganhava e nós conseguimos chegar em três semifinais levando o segundo lugar em duas delas, no basquete e no vôlei. Pra nós é uma realização, né? Nós precisamos reativar as nossas quadras. Nós precisamos criar as seleções pra que o esporte floresça em Rondonópolis assim como nas nossas cidades vizinhas. Vamos ter esse evento como exemplo, né? Porque Rondonópolis tem capital humano, tem potencial, tem capital financeiro mas precisa de incentivo, né? Vamos buscar esse incentivo junto à nossa prefeitura pra reativar as nossas seleções e fazer do esporte de Rondonópolis primeiro lugar. Hoje foi segundo, mas a gente quer ser primeiro. Ajuda a gente, prefeito!